Muita atenção agora para essa notícia. Mais um detento foi encontrado morto no Complexo Penitenciário Manuel Carvalho Neto, Copecão, presídio de São Cristóvão. Olhe bem, para um instantinho aí. Já é o terceiro este ano, um pouco mais de o quê? 20, 15 dias. Terceiro? É o terceiro, teve, né? 15 dias, não é isso? 20 dias. Muito bem, é o terceiro em 20 dias. Mas teve aquele caso que a gente já falou aqui, do irmão do vereador aqui de Aracaju, a Polícia Civil começou a investigação, ainda não foi totalmente concluída. Logo no dia seguinte teve outro caso e agora o terceiro. A família de Wesley Correia contesta a causa da morte. Segundo o sistema penitenciário, ele morreu de causa natural. Mas os familiares dizem que a alegação dada inicialmente foi morte natural, mas segundo o laudo do IML, o corpo apresentava lesões. No velório, dor, tristeza e o anseio por respostas que ainda estão confusas para os familiares de Wesley Correia Santos, de 25 anos. O jovem foi encontrado morto em uma cela do complexo penitenciário Dr. Manuel Carvalho Neto, o Copecão, onde cumpria a pena há dois anos pela suposta prática de homicídio. A família recebeu a notícia da morte do Wesley por volta das nove da manhã desta segunda-feira. A informação do presídio é de que o rapaz tinha sido vítima de uma morte natural. Mas quando os familiares chegaram ao Instituto Médico Legal, a situação era outra. O laudo diz que ele foi vítima de um homicídio. Outro detalhe é que o corpo estaria com machucados. Ligaram na direção para minha mãe, dizendo que ele teve uma dor de cabeça e não disse mais nada. E a gente está sem saber o que aconteceu com ele, né? Está todo machucado, com machucado roxo, arranhado. Está que a gente, como família, não está conhecendo ele direito, né? Ele estava cheio de hematomas. Para quem teve dor de cabeça, a pessoa está com hematomas na testa, no rosto, nos braços. E a gente fica perguntando o que foi, porque não tem explicação de uma dor de cabeça gerar um hematoma daquele jeito. O rosto estava machucado? O rosto estava machucado dele, todo machucado, arranhado do lado, arranhado do outro, em cima, do lado dos braços. Aí eu observei, eu tirei a roupa, eu não conheci, tive que chamar meu filho. O diagnóstico também traz a possibilidade de politraumatismo, quando o corpo apresenta lesões extensas, em decorrência de ação violenta e ação contudente. A mãe de Wesley desconhece supostas rivalidades do rapaz no presídio, mas diz que nas últimas semanas estava assustada com as notícias de mortes no Compecã. Apesar de ele estar lá dentro, ele não era agressivo de viver brigando com ninguém. Ele simplesmente estava cumprindo o que botaram para ele cumprir. O jovem, que completaria 26 anos nesta terça-feira, aguardava uma audiência e uma possível liberdade no mês de março. Inconformada à família de Wesley, pede um laudo aprofundado sobre as causas da morte. Um boletim de ocorrências também foi registrado. A gente fica assim, indignado com essas coisas, porque ele estava lá tentando provar uma inocência dele, que ia ser audiência no próximo mês, e veio acontecer isso. Dizem que foi morte natural e depois botou o homicídio e a gente não sabe explicar. A gente quer saber, realmente é a verdade. Só isso que a gente quer saber. Só neste início de ano, esta é a terceira morte no presídio. A primeira vítima foi Wesley Santos Silva, de 33 anos. O interno, que é irmão do vereador Anderson de Tuca, teria sido atingido por dois detentos, com pedaços de vergalhão durante um banho de sol. A segunda foi Marcos José Lima Queiroz, que também foi encontrado morto em uma cela. A polícia ainda investiga as causas que levaram ao óbito de Marcos. Essa situação nos presídios aqui, principalmente no maior presídio, o presídio de São Cristóvão, que sempre vivia e ainda vive em estado de lotação, tem chamado muito a atenção do C. O que está acontecendo? A gente passou durante um período sem nenhum problema, mas ultimamente muitos problemas. E olhe que nós temos recebido muita informação sobre situação, seja de familiares dos detentos que têm passado. Na última sexta-feira teve um problema lá no cadeão de areia branca, os familiares reclamaram, não entraram, teve um início de confusão lá. O pessoal tem reclamado muito de doenças, de tuberculose e que não está tendo um tratamento adequado. A complicação disso tudo é que a gente não consegue ter uma informação transparente e normal por parte do sistema penitenciário de Sergipe. Com relação a este caso, mais uma vez, é um caso semelhante que aconteceu com o Wesley. A informação inicial é que foi morte natural. Aí o IML vem com uma declaração de que poderia ter tido politraumatismo e outras coisas. O IML disse que isso é apenas uma constatação inicial, mas que um laudo vai ser feito ainda nos próximos dias para confirmar qual realmente a causa da morte deste detento. A gente vai aguardar tudo isso, mas chama muito a atenção. A gente espera que nada esteja acontecendo que a imprensa e a sociedade sergipana não estejam sabendo no sistema penitenciário de Sergipe.